O DJ SKBIT é terrorista, mulher Tira a bundinha pros crê Ela é amiga da minha mulher Pois é, pois é Vai vir me dando um sinacrim Tem um grande confio A nossa firma é uma tremenda gata Pra piorar minha situação Se consumir é feia, dá pra pau, você é Pau com mulher, porque ela mexe com meu coração Se consumir é feia, dá pra pau, você é Pau com mulher, que ela mexe com meu coração Não pega, 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 pega Não pega, 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 pega E é um leve pelo poder, qual é, qual é Eu quem estou é um digno de nada Nem cliente, não digo De vez em quando eu fico admirando É o cara é o meu caminhão Se consumir é feia, dá pra pau, você é Pau com mulher, que ela mexe com meu coração Se consumir é feia, dá pra pau, você é Pau com mulher, que ela mexe com meu coração Não pega, não pega, não pega, pega, pega Não pega, 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 pega O meu cunhado já me avisou Se você der mole, ele vai me entregar A minha sogra me orientou Isso nunca certo, é melhor parar Falei, ela não diz o risco E perdi, ela não me peitou Eu juro, uma carinha fraca, mas nunca vou louco Falei, ela não diz o risco E perdi, ela não me peitou Eu juro, uma carinha fraca, mas nunca vou louco Ela é amiga da minha mulher Pois é, pois é Mas vive dando em cima de mim Não tem fim, não tem Mas lá por cima eu bato a minha cara Pra piorar minha situação Pois o meu pé dá pra pau, você é Pau com mulher, que ela mexe com meu coração Pois o meu pé dá pra pau, você é Pau com mulher, que ela mexe com meu coração Não pega, não pega, não pega, não pega Não pega, não pega, não pega Minha mulher me perguntou até Qual é, qual é, eu respondi que não tô nem aí Penti, de vez em quando fico admirando É muita léia pro meu caminhão Pois o meu pé dá pra pau, você é Pau com mulher, que ela mexe com meu coração Pois o meu pé dá pra pau, você é Pau com mulher, que ela mexe com meu coração Não pega, não pega, não pega Não pega, não pega Não pega, não pega O meu cunhado já me avisou E se ele olha, ele vai me entregar A minha sogra me orientou Que isso não tá certo, é melhor parar Falei, ela não quis ouvir E perdi, ela não respeitou Eu juro, a carinha é fraca, mas conta rolou Falei, ela não quis ouvir E perdi, ela não respeitou Eu juro, a carinha é fraca, mas conta rolou Não pega, não pega, não pega E perdi, ela não quis ouvir 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 Legenda Adriana Zanotto